Entrando na Luz Mensagem de Jesus barra Jeshua Canalizada por Yael e Doug Powell Amado, à medida que você entra nesta época do ano, o momento em que a luz é clara e pura, o momento em que o sonho é colocado de lado, você pode permanecer na luz e ver em todos os lugares, o momento em que o coração cria a consciência de sua liberdade. Venha, amado, e lembre-se de que a glória do Cristo é você. Este amor puro é o que você é e não há nada que possa impedi-lo. Quando o seu coração aceitar este fluxo glorioso, lembre-se de que você já é um comigo. Você é o Cristo, a encarnação de Cristo. Mas isto significa apenas que você está livre do sonho da separação. Não há nada que seja diferente, nada a permitir que o ego passe mais continuamente os julgamentos. Quando você entrar neste momento do despertar que é concedido a toda a humanidade, amado, absorva-o e faça-o seu. Que você possa optar por nunca sair dele novamente, mas sim, que viva como amor. A luz pura é aquilo que se conhece como vindo completa e íntegra. O amor puro é aquilo que move, dá e vive na comunhão eterna com o coração. A pura alegria é sempre o resultado. Avance e seja as minhas mãos, seja o meu coração, seja o meu amor. E você estará livre do sonho de um ego separado e se conhecerá como o coração de Deus. Esta liberdade pertence agora a todos. Ela não vem como um resultado de algum sucesso mensurável. Ela vem porque é a verdade do seu ser e você está pronto para reivindicá-la. Assim, neste momento de amor, seja a consciência de Cristo, a maravilha do coração de Deus, manifestada como tudo. Permita que este amor que sempre envolve toda a vida, que, finalmente, seja a sua identidade, enquanto você ultrapassa a identificação com o ego e compreende que há um movimento de amor, e o seu coração é isto. Enquanto você entra na abertura do sonho, a alegria se torna o seu próprio nome. Todas as maneiras que você acreditava que seja algo diferente do amor, desaparecem, e você está no lar, você é a liberdade. Até agora, você encarou Jehoa e outros que viveram o amor, como algo diferente de si mesmo. Mas agora, amado, lembre-se de que este mesmo amor é você. E tudo o que você tem a fazer é reivindicá-lo. Neste momento, você precisa somente dizer sim e permitir que as identidades da mente barra ego se desintegrem. Neste momento, agora, seja simplesmente o amor, o coração aberto, a aceitação e alegre-se, pois você está livre. Você não pode avaliar esta liberdade, compará-la ou contrastá-la. Amado, você pode apenas senti-la no reino em que os sentimentos de Deus são a fonte de comunicação e esta comunhão comigo é a comunhão com a sua natureza mais profunda. Você já disse sim a este momento, a este momento do nascimento de Cristo neste ano, neste ponto em que a luz pura está disponível, como ela nunca esteve antes disponível. E o brilho desta vibração de mudança o arrasta em seu abraço e você recorda que tudo o que você precisa fazer é liberar o sonho e você estará em meu alcance para sempre. Será que pode sentir o presente desta abertura como a identificação com a desintegração da mente barra ego? Pode descobrir como é glorioso ser o amor, não permitindo que nada interfira e que seja este amor que vive no mundo. Se houver um momento em que você assimilar o ego barra mente, experimentá-lo novamente por algum tempo, irá se tornar cada vez mais fácil reconhecer que ele não se encaixa, que este não é quem você é. Observar a vida através das identidades da pequena mente o mantém restrito e o impede de que viva como amor. Você é realmente o coração aberto. E no coração aberto a êxtase. A alegria mais surpreendente que você vive, além das ideias de mudança ou definições de personalidades individualizadas. Há somente amor. Agora você o está vivendo. Há uma grande onda do amor perfeito quando você abre o seu coração e se entrega. Quando você permitir viver perfeitamente este amor, lembre-se de que há somente uma história aqui na Terra. É a história do esquecimento de que você é o Cristo, que você é realmente o meu coração perfeito, e a história de sua lembrança da verdade. Quando você vê o mundo a partir da perspectiva do coração, amado, isto é tudo o que está acontecendo, não importa qual seja o enredo, ou a distância que a separação trouxe. É tudo a mesma coisa o esquecimento da verdade do amor e a recordação, a volta. Se o ego barra mente se sonhou em uma vida encarcerada, ou um candidato a assassino para o anti-amor, isto requer somente uma mudança. A mudança para o coração e cada história é esquecida, cada sonho do ego desaparece e em seu lugar fica o amor perfeito. Esta mudança está agora ocorrendo para toda a humanidade. É um movimento de abertura do coração, um momento de se lembrar do amor, um retorno à unidade, uma aceitação alegre de sua verdadeira identidade e o sonho da dualidade se desvanecendo. E somente permanece o amor. A demonstração aconteceu muitas vezes, por muitos que têm sido vistos como aqueles que apresentaram o amor perfeito. Mas já, o sonho do ego se foi. É só uma avaliação do momento. Celebremos que isto é feito. A grande liberação está aqui, amado, e é minha. Pois, eu estou alcançando o mundo e oferecendo este amor perfeito que abre o coração, até que você sinta o fluxo, até o momento em que o esquecimento desapareça. Você é o coração que reivindica a verdade de Deus. Em seu âmago, amado, permita que a comunhão do coração se torne abrangente. Seja o sim ardente. E quando você permitir que o amor viva a cada momento seu, a perfeição do despertar do amor servirá a toda a humanidade, quando coração após coração se lembrar de que há somente o amor aqui. Permita que este ano seja o nascimento de Cristo em você, até que tudo o que você sinta e conheça seja este fluxo que vive perfeitamente aqui no mundo como você. Amém.